O Noticidade está de volta. Se você mora em Sorocaba e está precisando de ajuda do Procon, pode aproveitar a unidade móvel que está em alguns pontos da cidade nesta semana. Inclusive hoje está no Paço Municipal, né, Daniela? Conta pra gente como é que funciona esse serviço. Então, boa tarde. Luiz, boa tarde a todos que estão assistindo Noticidade. O Procon Móvel está realizando vários atendimentos pela cidade. Essa ação começou na segunda-feira e está seguindo durante a semana. Hoje, por exemplo, a vã do Procon Móvel está estacionada no Paço Municipal, até às 13. Então, se você está assistindo Noticidade e precisa de algum serviço que é oferecido pelo Procon, ainda dá tempo, esse serviço do Procon Móvel volta a ser realizado na sexta-feira, na Praça Coronel Fernando Prestes, que fica no centro de Sorocaba. O Procon está vinculado à Secretaria de Governo e são realizados vários serviços de graça, como abertura de registros, reclamações ao direito do consumidor, além de orientações e também encaminhamentos. Mas se a pessoa não conseguir vir até uma unidade móvel, os atendimentos seguem acontecendo na sede do Procon, que fica neste endereço que vai aparecer aí na sua tela, na Avenida Antônio Carlos Comitri, número 331, das 9 até às 4 horas da tarde. E esses mesmos serviços também são oferecidos nas unidades das Casas do Cidadão, que são espalhadas por Sorocaba. Em caso de alguma dúvida ou suspeita de irregularidade, também é possível acionar o WhatsApp, que é esse que também vai aparecer aí na sua tela, que é o 99198-2958. O DDD é o 15, Luiz. Tá certo, Dani. Obrigado pelas suas informações.